Se quiser conhecer onde mora, está feito o convite Um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada, humilde e sem requinte Um curral pequenino, rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca está precisando arrumar Eu sei que a madeira não é de primeira A boa era a cara, eu fiz, foi de vara de hangar A boa era a cara, eu fiz, foi de vara de hangar Terra boa aqui onde moro, tem piquete de grama Meu cavalo cordilho de sela e uma muva voana Oi pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus Estou começando com vocês mais um vídeo aqui pro canal Já preparei aqui, né, minha cama posta de hoje Ainda estou com aquele cobre-leito, né, do Mickey Só que hoje eu estou usando aqui do outro lado, né, que ele é dupla face Então, virei do outro lado Coloquei também aqui, gente, ó, uma mantinha Bem, bem quentinha, gente Essa manta, ela é tão gostosa, sabe? Do Mickey também Depois eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês Mas enfim, né? Vamos dar sequência aí nesse vídeo Espero que você goste, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Se você gostar, não esquece, tá bom, ó De deixar o like aí pra mim Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Deixar pra mim aqui nos comentários a sua opinião A sua sugestão, tá bom? O seu carinho E se você voltou pra me assistir Muito obrigada pela sua companhia Que Deus te abençoe Mas então, como eu costumo dizer Chega de papo e bora lá pra mais um Tati Fli Então, como eu comentei com vocês, ó Tá aqui do lado avesso, tá vendo? O cobre-leito do Mickey A mantinha, gente, é essa daqui, ó Ela é da Riachuelo também E ela tem um toque super gostoso Nossa, é muito boa Tô até dormindo com ela, sabe? É bem quentinha Que esses dias tá fazendo bastante frio, né? Então, eu tô usando ela aqui como peseira, ó E ali ainda tá com o coraçãozinho A almofada de coração que eu tinha mostrado pra vocês Tá vendo? Então, tá desse jeitinho aqui, ó A minha cama posta de hoje Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer onde morre Está feito o convite Um lugar como esse, ninguém Poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um burral pequenininho Rebanho é menos que vinte Mesinha do café da manhã pronta por aqui, gente E hoje nós temos convidados Meu bonequinho tá aqui, ó O bonequinho articulado Vem tomar café comigo Ele tá quase entrando na xícara de café, né, gente? Meu Deus! Coloquei aqui, ó Esses biscoitinhos, sabe? Aqueles palitinhos Pra decorar e lógico, né? Pra comer também Que a gente costuma pôr em sorvete, né? Mas dá pra comer com tudo Aí coloquei uma louça branca O crochê aqui, né? É cinza Coloquei também essas formiguinhas Super simpáticas Não, mas podia ter posto uma manga ali Depois eu vou colocar Porque aí fica parecendo que ela tá carregando E coloquei uma Ana Maria Esse biscoitinho salgado A manga, né, ó Essa tábua aí da Boutique da Madeira O pão nosso de cada dia Ali tá o bule e a garrafa E quem vem tomar café da manhã comigo? Que bonitinho que ficou Essas formiguinhas Carregando A manga Olha só que legal E hoje eu quero compartilhar com vocês Uma passagem que tá lá na Bíblia Em Mateus 6, de 19 a 21 Que diz assim Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consome E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntei tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consome E onde os ladrões não minam Não roubam Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração Teve uma inscrita aqui do canal Que perguntou Tati, como que você limpa a tampa Da sua panela de pressão elétrica? Gente, olha Eu tinha a mesma dúvida, tá? Quando eu comprei minha panela O que acontece? Aqui, ó Isso daqui Eu não sei se todos os modelos são assim, tá, gente? Mas a minha, ó Tem um pininho aqui Vocês estão vendo? A gente puxa esse Segura aqui, ó Puxa esse pininho E solta Ó E aí você consegue lavar Isso aqui você pode lavar Enfiar de parte da torneira lá Não tem problema nenhum, tá? Aí você lava isso daqui E lava também essa parte Eu tiro essa borracha Tá vendo, ó? E lava Porque, gente No começo eu não sabia Que isso aqui saía E aí minha panela Começou a ficar com cheiro Muito ruim De coisa estragada Coisa podre E aí eu fui pesquisar E descobri, né? Que essa pecinha aqui, ó Sai, tá? Porque aqui ficava Acúmulo de comida, né? E como eu só lavar Eu não tirava isso daqui Pra lavar Ó Deixa eu só encaixar aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo, ó? Como eu não tirava Eu não sabia que isso aqui saía Por esses furinhos aqui, ó Entrava comida, né? Enfim Ficava um cheiro muito ruim Aí eu descobri Que é só puxar aqui Tá? Então se você tem Desse modelo de panela É... Dá uma olhadinha aí Porque provavelmente, né? Eu nem sei, gente Se no manual veio Falando alguma coisa sobre isso Porque a gente tem mania Eu, pelo menos, né? Tem mania às vezes De comprar as coisas No manual Mas aí eu fui pesquisar Na internet Aqui no YouTube mesmo E descobri, tá? Então pra lavar É só fazer dessa forma Tá certo? E a minha panela, gente Ó, essa daqui, tá? Tem resenha dela já aqui No canal Que eu não sei tudo certinho As funções, tá? Como que faz pra usar Vou subir daqui a pouquinho Lá pra colocar uma roupinha No varal Que já tá ali na máquina Já tá finalizando Como que no frio A gente suja a roupa, né? É blusa de frio É calça É meia É cobertor Meu Deus do céu Lava a roupa Lava a roupa E todo dia tem roupa a lavar Senhor Aí também tá desse jeito Aqui tá um friozinho, gente Não tá Acho que não tá tão frio Igual o São Paulo, né? Meu mãe falou que lá Tá bem gelado Mas aqui De manhã e à noite Tá fazendo bastante frio Nossa, esses dias Depois eu tive que sair cedinho Meu Deus do céu Eu tava com uma blusa Bem quentinha de lã Mesmo assim eu tava com frio Sabe quando a gente vai respirar Tá aquele ar gelado? Falei, gente Chegou o inverno mesmo Mas agora sim Depois vai sair do sol, né? Aí melhora um pouquinho Aí vocês me falam Onde vocês moram aí? Como é que tá o clima? Se bem que a gente já tá no inverno, né gente? Não tem jeito Tem que fazer frio mesmo, né? Mas ó Vou mandar uns beijos rapidinho aqui Tá bom? Beijinho especial Pra Rose Lá do canal Meu nome é Rose Muito obrigada, viu Rose? Pelo seu carinho Pra Regina Helena Pra Maria Selly Eu não sei se é Maria Selly Ou Maria Selly Tá bom? Aí você vai saber Se quer você Pra Marcela Estumano Pra Valéria Cristina Que ela é lá de Maceió Alagoas Pra Rita Rodrigues Pra Aninha Oliveira Pra Edna Rodrigues, né? Que tem canal aqui no YouTube Pra Denise Cristina Pra Andréia Bisbote Pra Tatiana Dela Vega Bratio Pra Nígia Ferraz Muito obrigada, viu meninas? Pelo carinho de vocês Por vocês estarem sempre aqui comigo Me fazendo companhia Comentando nos vídeos, né? Deixando aí o seu carinho O seu like, né? Compartilhando os vídeos, né? Isso é muito importante, né? Essa ajuda de vocês Esse apoio de vocês, né? A companhia de vocês aqui pra mim É muito importante, tá? Fico muito feliz Toda vez que eu entro aqui E vejo o comentário de vocês, tá? Que Deus abençoe cada uma E gente, estamos aí rumo aos 10k Então, vocês me ajudam aí, né? Eu tava olhando aqui A gente tá com 8.300 e pouquinho inscritos, né? Então, falta pouquinho aí Pra gente chegar nos 10k, tá bom? E se você puder compartilhar esse vídeo, né? Vou ficar muito feliz, tá bom? Casinha no pé da serra Com flores pela janela Arte da simplicidade O horizonte moldura A beleza da pintura Da dona felicidade Para alguém que não conhece Então carece eu explicar Quem daqui um dia sai Esquecer não é capaz E chora pra voltar Opa, no varal, gente Olha como que tá ventando Então, acho que vai secar rapidinho Dentro de casa tá um gelo Mas aqui em cima tá gostoso, sabe? Tá um calorzinho Até que é agradável Hora do almoço por aqui, gente Olha só Fiz um arroz empapado Meu Deus, gente Não sei o que aconteceu O meu arroz empapou Mas tá bom O gosto tá bom Vamos comer assim mesmo, né? Aí fiz uma farofinha aqui Comprei aquelas farofas temperadas mesmo E coloquei bacon, né? Eu ia até colocar uma Cenourinha ralada aqui Mas não tem Então vai ficar assim mesmo Uma linguiçinha Fritinha Feijão E alface Quem vem almoçar comigo? Já coloquei a louça do almoço Na lava-louça É o que eu falo, né? Lava-louça é vida Principalmente no inverno, né? No friozinho Porque lavar louça na água gelada Meu Deus, ninguém merece Aí eu vou limpar só o fogão aqui Porque ainda não inventaram A máquina de limpar fogão Mas o dia que inventaram Eu vou comprar também Porque eu já falei pra vocês Que eu não gosto de fazer esse serviço, né? Mas tem que fazer Não tem jeito E depois eu vou dar uma passadinha De pano aqui no chão E já aí a cozinha já fica limpinha É um milagre absoluto Sementes, plantas e frutos Crescem no colo da terra São tantas cores, enfim Semana passada, né? No domingo, gente Eu fui na casa de uma amiga minha As plantas dela estavam tão bonitas Aí eu gravei um pouquinho lá pra vocês Vou mostrar pra vocês agora, tá? Mesinha do café da manhã A gente pronta por aqui E olha só Olha só, que delícia E que linda que ficou essa mesinha, né? Essa época do ano, gente Bate um solzinho Não sei se tá dando pra vocês perceberem Mas ó, tá vendo? Bate um solzinho aqui Tão gostoso No friozinho, é bom, né? Aí, olha só Coloquei aqui, gente Esse arranjinho de plantinhas artificiais Com esse vasinho Olha que lindo Eu vi esses dias que a Jussara Capaz Comprou dele lá no Brás, né? Acho que na loja Marzalo Pagou 14 reais Gente, ele é bem lindo, viu? Tem um tempinho já que eu tenho ele Eu nem lembro mais onde que eu comprei Aí aqui Coloquei esse bule maravilhoso Que é lá da Daiso A minha garrafa aqui de leite, né? De vaquinha, gente Que eu sou apaixonada por ela E sempre as meninas me perguntam de onde é Eu comprei na 25 de março, tá? Só que já tem muito tempo Eu nunca mais vi dela pra vender Já procurei na Shopee Já procurei em loja de 1,99 Já procurei em vários lugares Não achei Aí aqui coloquei requeijão No passarinho E aqui, gente Aí coloquei leite no bule ali Hoje eu não vou tomar café Porque eu vou tomar caputino, tá? Aí coloquei aqui, ó, o caputino Esse caputino, aquele de baunilha Nossa, eu amo Coloquei leite em pó também Porque eu gosto de pôr um pouquinho Pro leite ficar mais grossinho E aqui tem açúcar Aí eu coloco um pouquinho de açúcar Pra não ficar muito doce, né? Mas sem o açúcar também Eu acho que fica sem doce Vocês entenderam, né? Aí, gente Não sei se vocês observaram Mas assim Antes eu comia muito biscoito recheado Muito Nossa, eu tava viciada em biscoito recheado E eu tô tentando mudar isso Né? Tô tentando Pôr na minha refeição aí No meu dia, né? Nas minhas refeições Pelo menos duas porções de fruta Ou no café da manhã Ou tipo assim No lanche da tarde Ou de sobremesa, né? Depois do almoço Depois da janta Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque eu não comia fruta, gente Era muito difícil Só o mamão, assim Que eu gosto E as outras frutas ficavam E a gente precisa comer fruta, né? Porque faz bem Então Tô tentando aqui, gente Ó Hoje eu coloquei mamão Né? E coloquei biscoitinho aqui Esse daqui É aquele da piraquê De integral Tá? Eu comprei pra experimentar Vamos ver se é bom Sempre eu compro de argilim, né? Mas aí eu vi esse integral lá Falei Ah, vou levar pra ver se é bom E aí coloquei aqui uva E morango, tá? Então ficou assim, ó A mesinha Essa tábua, gente Maravilhosa O pão nosso de cada dia E aquela ali Que tem um coraçãozinho ali na lateral São lá da Boutique da Madeira, tá? Aí aqui tô usando Essa xícara perfeita Ó Que é lá da Shopee Porém, tava esgotada, tá? Não sei se a gente se voltou, gente Depois dou uma olhada Se tiver voltado Eu deixo o link pra vocês Mas olha O sol tá batendo aqui Olha que reflexo bonito Que tá dando E ela tem uma perolazinha aqui Outra ali, ó Aí coloquei Esse bolzinho Em formato de estrela, né? Um pratinho branco Essa colherzinha aqui, gente De biscuit Que eu comprei No Mercado Livre Agora eu não lembro Se foi no Mercado Livre Ou se foi na Shopee Gente, tem hora que dá um branco, né? Mas tem o link dela aí pra vocês, tá? Tudo aí na descrição do vídeo E tô usando aqui também, gente, ó Esse Crochê aí cinza Eu acho que cinza e rosa combina Um cinza bem clarinho Tá vendo, ó O solzinho batendo aqui Que gostoso Tá bem friozinho aqui hoje, viu, gente? Mas normalmente tá fazendo assim Fica frio de manhã e à noite E depois, durante o dia Esquenta Eu já tô aqui Ainda tô aqui Já tô não Ainda tô aqui Eu com o meu pijaminha do Mickey Daqui a pouquinho Eu vou tomar banho, né? E tirar o pijama Mas enfim, gente, ó Essa é a mesinha de hoje Quem vem tomar esse café da manhã comigo? Domingo por aqui, gente Eu já tô aqui pronta pra almoçar na casa de uma amiga minha, né? Ela fez aniversário essa semana E aí ela me chamou pra almoçar lá Ela falou que ia fazer um almocinho pra gente ir lá hoje, né? Aí, chegando lá, se der Eu gravo um pouquinho pra vocês Ela é bem tímida Não sei se ela vai querer aparecer Mas qualquer coisa Se der, eu mostro, tá? Ele era uma pessoa muito querida, gente Quando eu tinha a loja, né? A loja dela era do lado da minha Era não Ainda tá lá Eu não tenho mais a loja Mas a dela tá lá Então, assim A gente era vizinha de loja Então, sempre que eu precisava de alguma coisa lá na loja Ela que me socorria Quando ela precisava, eu que socorria, né? E aí a gente continuou com essa amizade, né? Gosto muito dela Da Maria Rita também A Maria Rita já apareceu aqui nos vídeos, gente Ela tem um coelhinho super fofinho Quem é bem mais antigo talvez vai lembrar Mas tem muito tempo que eu gravei isso, viu? Fui lá também uma vez no aniversário da Maria Rita Compartilhei com vocês Mas enfim, gente Aí chegando lá Se der, eu mostro pra vocês Ela tem muitas plantinhas também, né? Minhas amigas, tudo tem planta Aí eu mostro pra vocês também, tá bom? Então, vamos lá Hoje tá nublado Começou até garoar Ainda bem que eu trouxe minha sombrinha Mas, ó Como que tá o tempo? Mostrar pra vocês aqui a praça Aqui tem meninas que gostam de ver, né? Da outra vez que eu mostrei Muitas meninas gostaram Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó A loja da minha amiga aquela ali, ó Lili Langerie A minha era do lado Ó Tô morrendo Vocês viram o tamanho desse gato que eu tô subindo? Meu Deus Na identidade, 42 anos Mas preparo físico, gente De 95 Tô quase morrendo E olha que nem tá calor, hein? Pra gente tiver sol quente E olha, gente Que vista bonita Daqui dá pra ver o Cristo Que eu mostro pra vocês lá Quando eu tô no terraço lá em casa, né? Tá vendo? Então deixa eu subir mais um pouquinho aqui Meu Deus Parou de chover Graças a Deus Deu até calor Tirei a blusa Mas já tô quase chegando Ela mora pertinho É uns 20 minutos lá de casa, gente Mas essa escada é o que mata Cheguei Já corri aqui pra mostrar pra vocês As plantinhas Olha que gracinha Esses vazinhos, né? Dão todo um charme E olha a vista que ela tem daqui Dá pra ver a cidade quase que toda, né? Bem legal Olha que bonitinho o coelho Olha que gracinha, gente Ele tá enorme Quando eu vi ele era bem menor Olha como ele tá grande Olha quanta planta minha amiga tem Olha isso Olha Aqui também tem, ó Olha que legal que ela fez as prateleirinhas Tá vendo? É muita planta, gente Tô falando que minhas amigas tudo gostam de planta Ó, mais planta ali Olha essas suculentas Olha essa daqui Olha essas que lindas Olha A orelha de Mickey Olha essa daqui A rosa do deserto Olha o colar de golfinho Olha o monte, gente E ali tem mais planta Orquídeas E chamei minha amiga Eliana Falei Eliana, vem cá Mostrar as suas plantas Aparecer no meu vídeo Vai ficar um vídeo bem legal Ela não quis, gente Nossa Ela morre de vergonha Ela falou Não, Tati Pode mostrar Fica à vontade Mas não me filma não Que eu tenho vergonha Então a gente respeita Então não vai ser dessa vez Que vocês vão conhecer a Eliana E vamos lá para o cardápio Minha amiga Arrasa Olha quanta coisa gostosa Tinha pudim Mousse de ninho Com morango Lasanha Que estava uma delícia Olha a salada que ela fez Nossa Estou aqui salivando E o povo já estava ali, gente Aproveitando E eu não sou boba nem nada Fiz meu pratinho E vocês pensaram Que já tinha acabado As plantas Não acabou não Tem planta espalhada Pela casa inteira Olha que lindas Mostrar rapidinho Aqui para vocês E ela tem umas plantas Aqui diferentes Sabe Algumas que eu não sei o nome Gente Que eu nem conhecia Viu Mas olha Olha o cacto monstro Como ele está grande Essa daí também Eu acho ela bem bonitinha Diferente E o que ela mais tem É suculentas Olha o tamanho dessa Mas ela gosta também Bastante de folhagens Olha só É muita planta Meu Deus Está igual eu mesma Viu E se você estiver gostando Desse vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Deixar para mim Aqui nos comentários A sua opinião A sua sugestão O seu comentário Tá bom E se você puder Também já envia Esse vídeo Para alguém Que você sabe Que gosta Desse tipo De conteúdo E gente Aqui em cima Tem uma área Tão boa Dá para a gente Dá para a gente ver A cidade toda Aquilo gostoso Olha lá o Cristo E parou E parou E parou de chover Já tem sol Tá calor Agora Tava friozinho Bom pessoal Mas então Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Deixar o seu comentário A sua opinião A sua sugestão E se você também Puder Compartilha esse vídeo Com alguém Que você sabe Que gosta Desse tipo De conteúdo Muito obrigada Pelo carinho Obrigada Por você ter ficado Comigo aqui Até o final Um beijo Fiquem com Deus Tchau tchau E não se esqueça Viu Que nós temos Um encontro marcado No próximo vídeo Tchau